Muito bem, tudo pronto para começarmos o sorteio do Super 7 no nosso segundo globo. Bolas posicionadas, valendo! E já temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando e sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo, o globo do Super 7. E já temos a primeira bola sorteada para a nossa coluna 1, bola azul número 5. A bola retorna para o suporte superior e agora a indicação da coluna 2. Muito bem, bola posicionada, valendo! E mais uma vez temos as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando e sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo, o globo do Super 7. E vamos aguardar a bola sorteada para a coluna 2 e já temos. Anote aí, bola rosa número 6 com sinal diferencial na sua base. Bola que retorna ao suporte superior e agora a indicação da coluna 3. Bola posicionada, valendo! Já temos novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando e sendo embaralhadas no nosso segundo globo, o globo do Super 7. E vamos aguardar então a bola para a nossa coluna 3. Bola que retorna ao suporte superior e agora a indicação da coluna 4. Bola posicionada, valendo! Mais uma vez as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando e sendo embaralhadas dentro do segundo globo, o globo do Super 7. E temos a bola. Anote aí na coluna 4, bola preta número 7. Bola no suporte, indicação agora da coluna 5. Bola posicionada, valendo! E novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando, sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo, o globo do Super 7, aguardando a bola para a coluna 5. E já temos... Anote aí, bola rosa número 6 com sinal diferencial na sua base. Bola no suporte e agora a indicação da coluna 6. Bola posicionada, valendo! Novamente as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando, sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo. E temos a bola. Anote aí, bola cinza número 8. Bola que retorna ao suporte e agora a indicação da última coluna do Super 7, a coluna 7. Bola posicionada, valendo! E agora pela última vez desta noite, o Super 7 já tem as 10 bolas numeradas de 0 a 9 girando, sendo embaralhadas dentro do nosso segundo globo e vamos ver qual é a última bola para a última coluna do Super 7. Anote aí, bola preta número 7. E vamos confirmar então as 7 bolas sorteadas para cada uma das 7 colunas do Super 7. Coluna 1, 5. Coluna 2, 6. Coluna 3, 2. Coluna 4, 7. Coluna 5, 6. Coluna 6, 8. E coluna 7, 7. Senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 7 números sorteados para as 7 colunas do Super 7? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado senhoras auditoras e lembrando que dentro de instantes você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou ainda se o prêmio está acumulado. Tudo isso e muito mais sempre no site da Caixa.